Fala pessoal, Ritor aqui na área, dessa vez trazendo um Battle Royale para vocês, estou aqui caindo em direção ao aeroporto, a base militar, está a 2km daqui, já tem um cara pelo visto que está indo para lá também, esse servidor aqui é de times, eu estou solo, não serve de times, vamos ver se dá bom aí, tentar cair naquele carrinho ali, fiquei com medo desse cara pegar o carro que ele passou do lado ali, com medo dele cair e pegar o carro, tem mais outro carrinho aqui do lado, mas vou pegar aquele lá, não, caraca, dá uma raiva quando isso acontece, vamos lá, pau na máquina, partiu base militar, fora que esses caras já foram na minha frente, já estão bem na frente, já devem estar lá praticamente, vou ter que pensar no jeito de chegar lá sem ser detectado, ou sem chamar muita atenção pelo menos vou entrar aqui pelos fundos da base, que se par eles não vão ver e nem vão me ouvir com sorte, ele deve estar ocupado, lutando, o círculo ainda não apareceu, então vou deixar aqui, desliguei o motor, só na banguela, opa, show de boela, partiu, caraca, aquilo ali, vi o colete ali atravessando, achei que fosse um cara deitado, mas acho que é só o colete mesmo, está paradinho ali, é só um colete, imagina o azar chegar ali, tem nego me esperando já, mas devem estar lá na primeira torre lá, marcou a área no mapa, deixa eu só pegar uma arma logo aqui, melhor que nada, vamos ver se tem mais alguma coisa de bom por aqui, um coletinho 1, Raven Vest, silenciador do M16, vai que eu acho uma aí perdida, não, não, roupinha, beleza, camuflagem, 5,65, 65 ali, e o círculo abriu lá embaixo, nossa, está muito longe, deixa eu ver se eu consigo pegar uma visão desses caras, opa, mochilinha, kit, opa, aí sim, granada, ó, tem um cara correndo lá embaixo, está indo em direção à torre, subiu a torre ele, ó, vê se ele está sozinho, será que alguém não tinha nessas escolas, eu queria ir nas escolas ali, mano, as escolas sempre é bom, mas se eles pararem lá para cima, eles não vão vir muito para cá, eu acho não, porque o círculo está bem longe, eles vão ter que correr muito, e eu também, né, aqui em cima não tem nada de interessante nesses tonéis, cadê, só marcar mais um tempinho aqui, ver se avista mais alguém, é, o cara passando lá no fundo, indo para a torre também, são dois, beleza, foi só um carro, né, um, bom, eles estão preocupados lá, do chão lá para baixo, eu vou correr aqui, mano, torcer para eles não estarem no topo daquela torre lá me vigiando, mas eu acho que não, porque o círculo está bem longe, eles vão ter que correr muito também, então eles vão se preocupar em sair fora, vão lutear o máximo que der, e sair fora também, cara, deu para lutear um pouco, capacete 5, peguei um coletinho melhor, M16, então, vai dar, só tem que correr agora por causa do tempo, né, o tempo que está sendo meu inimigo aqui, não sei se vai dar não, acho que dá sim, com 2 minutos, eu acho que dá para entrar indo de carro, eu tenho pelo menos 2 minutos, vamos embora agora, no estilo Velozes e Furiosos, ah, 3 minutos ainda, vai dar, de boa, se pôr, não vou nem tomar dano, não vou nem tomar dano, vai dar para chegar na hora lá, para nessa base aqui, aí ia dar uma luteada, mas pelo visto o nego já luteou, opa, estou te vendo, amiguinho, estou te vendo escondidinho na pedra aí, arrastando o cu no chão, ah, não está sozinho, tem 2, tem 2, são 2, ah, vou mergulhar, que bonitinho, Lagoa Azul agora, viadade do caralho, enquanto vocês estão brincando, eu vou ganhar aquela pedra ali, vocês não vão nem me ver, são 2 caras ali, eles estão no finalzinho, olha o carro caindo ali, na estrada, acho que eles não viram, porque eles estão bem embaixo, bom, tem 2 negros ali, dá uma olhada nesse cara da estrada aqui, ver se ele morreu, não sei, deu um Luiz Dyed ali, não sei se ele morreu para o círculo, ou se foi o cara do carro que morreu, ah não, o cara do carro não morreu não, está bem ali, minhas costas aqui estão meio abertas, vou ficar ligado nisso, deixa eu dar mais uma observada nesses caras ali, porque esses caras ali vão ser meu problema, opa, 3, estão se multiplicando, porra, caralho, então tá, então são 3 caras ali, mano, tem que dar um jeito de chegar lá, o mapa atualizou lá para frente, caralho, eu vou pegar esse drop aí de cover, eles vão ficar olhando para o drop, aproveitar a distração deles, o drop vai cair lá na água, mano, ou ali tem terra por ali, acho que não, não sei que não está tão grande assim, vai cair na água o drop, que vacilo, que vacilo, que vacilo, opa, vi um candango rastejando lá no topo, isso, vai olhando para o drop, que eu vou passar pela moita aqui, isso, eles não vão nem ver, isso, não olha não, se eles não subirem em nenhuma pedra, eles não vão ver mesmo não, então, quase chegando ali, vai dar para ganhar essa outra pedra ali já, pertinho deles, eles nem viram, caraca, os caras nem viram, então vamos embora, o fode é pegar os três, mano, sozinho, essa que é a parada de jogar no solo, tá ligado, se tu jogar no solo, tu se ferra pela quantidade numérica, né, se tu for encarar múltiplos inimigos, tu sozinho, complicado, eu acho que não tenho nenhuma granada aqui, ah não, tenho sim, vou botar a mira certa aqui, chegar na maciota, mano, vou chegar por trás, eles não vão nem se ligar, mano, porque eles estão tudo olhando para a montanha, não estão vendo ninguém descer na montanha, e eu vim do lado, vou chegar devagarzinho, olha só, primeiro patinho, opa, tomou na jabiraca, ele flutuou ali, perdeu até a gravidade, maluco, vou ficar de olho para ver se os amiguinhos dele não vão vir agora, pode ser que eles entrem numa de querer vir aqui ver quem matou, onde que está, porque eu estou bem perto do meio do círculo, o círculo não está tão grande assim, só que o círculo vai fechar para a montanha, vai me fuder, será que eu consigo pegar uma visão aqui de alguém, podia passar no meio dessas pedras aqui, isso é um adianto do caramba, mas eu sei que não vai rolar, o negócio é só ficar ligado aqui nas pedras, ver se ninguém vem por cima, vou tentar aqui, se eu conseguir subir por aqui, seria uma boa, vai dar não Moisés, vai dar não, desbuga, desbuga, vai bugar, se o cara vier por cima da pedra, ele vai me fuder, não sei se eu dou a volta aqui, vou por trás, se eu vou pela frente, acho que eu vou pela frente ali por onde eu matei o cara, direção à montanha, é, o círculo vai fechar para cima, eu vou ter que pular mesmo, não vou por trás aqui não, senão, apesar que os caras estão bem ali, mano, certeza que eles ainda estão ali, deixa aqui, deixa rolar, vou, vou só pegar aqui, vou largar essa carro, não vou usar nada disso mais, vou largar a mochila também, desnecessário levar essa mochila, repair veículo, não vou usar nada disso, ok, ele está faltando o que, 60 segundos, minha preocupação ainda é essas pedras aqui, será que dá tempo de lutear esse candanjo aqui, se ele tem algum item de cura, alguma coisa, é uma boa, não é, farei isso, nossa, coletão, mano, que isso, não vou nem me preocupar em ficar selecionando nada, caraca, o cara, porra, por isso que os caras estavam ali já, na boa, um tempão no início do jogo, acho que se equiparam pra caralho, colete nível 3, já vou tomar aqui um penkiller, só dar uma olhada agora aqui, pra ver qual vai ser, se esses caras vão descer a montanha, que tem nego na montanha, certeza, eu estou achando que, eu estou achando que esses caras estão tudo mochados ali na moita, eu vou passar aqui um, ó, ó um ali, um dos amiguinhos dele também ali, morre desgraça, eu sei que eu estou fora da área, ah, essa pedra é na área, mentira, mentira, essa pedra é na área, nossa, não sabe nem de onde o tiro está vindo, está tacando granada aí mesmo, pô, para com essa viadagem aí, eu mais 3, ih, sou eu que contei esses caras então, eles estavam em 4 será, ou eles estavam em 3, porque eu matei 1, cadê, bota a cara, bota a cara, morreu, os caras são tudo chinês, é isso, o outro estava com ninguém que mandaria, esse aqui é o Feng Ji, cadê, 2 minutos o círculo vai diminuir, está faltando 2, nossa, diminuiu para cima da montanha, que sacanagem, bom, vocês querem ficar com a pedra, fica com a pedra aí, não vou atrás de vocês não, vocês vão ter que vir atrás de mim mesmo, deixa eu ver aqui, qual é a geografia dessa parada, eu vou pegar negativo aqui por trás, vocês vão ter que vir atrás de mim mesmo, operação China parceiro, sou eu contra o Chinas agora, vamos ver, subir aqui, ó, e vamos ver, Concentração, concentração Quase chegando no círculo Vou pegar um cover aqui Nessa muita Alguém pegou um carro Tá dando a volta no círculo Tá me procurando Então vem Nossa, não morreu Vem, me atropela aí Aqui é o John Wick, parceiro Porra O mar no cu Tá achando que aqui é bagunça Falta um agora Cadê esse último puto Eu acho que ele tá em cima Ah, cadê? Filho da puta Aonde ele tá? Eu não tô vendo ele Ah, tá indo por ali Cadê? Carrega Maldito China, filho da mãe, cara Vai comer frango Vai, China, desgraçado Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo E se curtiram, não esquece de se inscrever Deixar o like aí, comentar Valeu, muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau